Fim de Copa também para Portugal. Foram dois gols do Uruguai, apenas um de Portugal, e muita tensão nos instantes finais. Teve pedido para árbitro de vídeo, que não foi atendido pelo juiz, goleiro saindo da área e indo lá para o campo de ataque, enfim. Mas não deu para o time de Cristiano Ronaldo. Nas quartas de final se enfrentam França e Uruguai, um verdadeiro duelo de titãs. O Boletim da Copa volta neste domingo com mais informações das oitavas de final. E lembrando que nesta segunda-feira, 11 da manhã, Brasil enfrenta México. Até mais!